E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre as 10 melhores séries que estrearam esse ano E essa lista é totalmente baseada na minha opinião, então você já pode deixar o seu top 10 séries do ano aí nos comentários E se inscreva no canal e dá like no vídeo Eu tô um pouco chateada de não ter visto nenhuma asinha E em décimo lugar, Fate, a saga Winx A série live action do Clube das Winx que estreou em janeiro na Netflix e já está renovada para a segunda temporada E na minha opinião a série conseguiu ser bem gostosinha de se assistir com uma trama bem levinha E a união das Winx ao passar dos episódios e a trama do passado da Bloom foram bem interessantes de se ver Além da Beatrix ser uma surpresa positiva para a temporada e a relação da Stella com a sua mãe também é muito interessante de acompanhar Mas a temporada tem seus problemas como o triângulo amoroso entre Bruno, Sky e Stella que é desnecessário E os queimados que são vilões que acabam não funcionando para a temporada E por isso a série está em décimo lugar já que a temporada tem seus altos e baixos mas não deixa de ser divertida de se assistir Em nono lugar, A Rota do Tempo que estreou em novembro no Amazon Prime Video e já está renovada para a segunda temporada E a série conta a história da Moraine Sedai que acaba embarcando em uma jornada com cinco jovens para encontrar o dragão renascido Já que foi profetizado que o dragão renascido seria um desses jovens E na minha opinião o ponto alto da série é o mistério de saber quem dos cinco iria se revelar como o dragão renascido Já que isso acaba te deixando muito curioso e o universo da série com a Zai Sedai e a Torre Branca é muito interessante de se ver Mas os episódios tem uma duração de uma hora a cada o que eu acho que deixou ela um pouco cansativa Mas nada que estrague a série O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos Em oitavo lugar, Cruel Summer Estreou em agosto na Amazon Prime já estando renovada para a segunda temporada E a série conta a história da Kate, a garota popular da escola que desaparece no ano de 1993 Porém um ano depois a nerd Janete acaba virando a garota mais popular e meio que tomando toda a vida da Kate Porém nesse mesmo ano a Kate acaba voltando e dizendo que foi sequestrada e que a Janete sabia O que a Janete obviamente nega Então fica a pergunta quem está mentindo e quem está contando a verdade E o mistério da série é simplesmente muito bom E o final dela é extremamente surpreendente Sem cair nos clichês desse gênero de mistério E eu te garanto que ela vai te deixar muito surpreso Já que essa primeira temporada é muito boa e tem atuações impecáveis Além de ser surpreendente O que aconteceu com aquela garota é uma tragédia E o que está acontecendo com você eu não consigo nem imaginar Em sétimo lugar Falcão e o Soldado Invernal A série da Marvel do Disney Plus que trouxe o legado do Capitão América E finalmente estabeleceu o Falcão como o novo Capitão América E ela não vai ganhar uma segunda temporada Porém a Marvel já confirmou o filme Capitão América 4 Que vai continuar a história da série e tem momentos extremamente épicos Como o Bucky tirando o Barão Zemo da cadeia A Sharon Carter se revelando como um marcador do poder As Dora Milaje contra o Bucky, Sam, o Barão Zemo e o John Walker A apresentação do Falcão como o novo Capitão América E o momento em que o John Walker assassina um dos apátridas a sangue frio com o escudo do Capitão América Além da amizade do Bucky e do Sam ser incrível Em sexto lugar Superman e Lois Que estreou em fevereiro na CW e foi uma das surpresas do ano Já que ela trouxe uma perspectiva completamente nova para o Superman O que foi incrível E trouxe uma Lois Lane bem badass com ela sendo uma das melhores personagens da série Que a surtou um cheio também no seu vilão Já que começa com um vilão e acaba tendo um plot twist que muda toda a história O que eu não esperava e gostei muito E os próprios filhos do Superman e da Lois Que começam a temporada sendo bem chatinhos Com o passar dos episódios acabam evoluindo Além dos efeitos especiais serem muito bons O que foi outra surpresa E a segunda temporada está prestes a estrear Já que ela vai ser lançada no dia 11 de janeiro Em quinto lugar Gavião Arqueiro Que estreou em novembro e até agora nada foi confirmado sobre o futuro da série Ou sobre o que vai acontecer com os personagens Exceto a Maya que já teve a série Echo anunciada pela Marvel E que provavelmente vai contar com a participação do Rei do Crime Continuando a história deles dois Mas Gavião Arqueiro apresentou uma das melhores duplas Com Clint Barton e a Kate Bishop juntos Já que a dinâmica dos dois é incrível e funciona muito E aí Helena acabou roubando a série para ela Já que toda cena que ela aparecia ela acabava roubando a cena E o próprio Rei do Crime foi uma das surpresas da série Tendo sido um bom vilão E o clima natalino também me fez gostar ainda mais da série Mais complicada Em quarto lugar outra série da Marvel que é Loki Que estreou em junho no Disney Plus E já está com a sua segunda temporada confirmada E a série como as outras da Marvel também é épica Principalmente com seus dois últimos episódios Que trouxeram o Loki clássico tendo um momento de morte épico Além do Loki jacaré ter roubado as cenas E ainda tivemos a revelação que o Kang era a pessoa por trás da TVA E o momento mais grandioso da série Que foi a Sylvie matando o Kang e assim abrindo o multiverso E eu não posso deixar de citar a química entre a Sylvie e o Loki Que é muito grande E a cena pós-créditos que é sensacional Com Loki chegando na TVA E encontrando a estátua do Kang, o Conquistador Que vai ser muito importante para o futuro do universo Marvel Em terceiro lugar The Sex Lives of College Girls Ou a vida sexual das universitárias Que estreou em novembro na HBO Max E já foi renovada para sua segunda temporada E a série mostra quatro universitárias enfrentando seus problemas na faculdade E descobrindo seu estilo de vida sexualmente ativo E a série é muito engraçada e te faz chorar de rir Mas a parte dramática também é sensacional Conseguindo misturar o drama com a comédia de um jeito muito bom E as quatro protagonistas são incríveis Já que cada uma tem a sua própria história individual Que são muito boas Principalmente a da Leighton e da Bella Que envolvem algo mais sério O que faz a série ser a melhor sitcom de 2021 Em segundo lugar One of Us is a Lion Ou um de nós está mentindo Que estreou em outubro no PiaCock E a série infelizmente ainda não tem dublada Só tendo legendada para ser assistida Mas ela conta a história de quatro adolescentes Que tem a sua vida completamente virada de cabeça para baixo Quando um estudante da escola é morto E eles quatro são os principais suspeitos de assassinato E eu sei que a série acabou dividindo opiniões Principalmente pelo seu final Mas eu gostei muito dela Desde a construção dos personagens Que são muito interessantes de se acompanhar Até a resolução do mistério Que foi muito boa E fez muito sentido para a trama da série E os plot twists que ela dá ao passar dos episódios São surpreendentes Além da Browning, Eddie, Cooper, Nate Formar um belo grupo E é em primeiro lugar WandaVision A primeira série da Marvel A estrear no Disney Plus Lá em janeiro E na minha opinião WandaVision é o verdadeiro significado de épico Já que a série conseguiu A cada episódio Ser um melhor que o outro E está crescendo na temporada Conforme a gente vai descobrindo O que aconteceu com a Wanda E com o Westville E por que do visão estar vivo Já que a série pode não ser de mistério Porém ela me deixou muito curioso Com o passar dos episódios Além dela ter uma vilã espetacular Que foi a Agatha Harkness E o final dela entregou tudo Desde a chegada verdadeira Da feiticeira Escarlate Até a luta fantástica Da Agatha e da Wanda E no fim A despedida entre a Wanda O visão e os seus filhos Que é de partiu o coração Porém fez o arco dramático Da série valer a pena Você não sabe o que fez E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta o seu top 10 séries do ano Dá like no vídeo Se inscreva no canal E tchau